E aí Lúcio, fazendo muito salgada? E esse monte de bolinha aqui? Tem umas 500 bolinhas de salgada aqui, tem não? Lúcio é pauleira fazer salgada essa Olha Lúcio, não vou não, não gosto da doida Olha com isso, moço, a doida é só Tá acabando salgada lá E aí Darcy? Não vou falar, a menina ligou aqui não? Ligou Ligou até a linha aí Tá, deu, deu até a linha, salgada Quando eu vim parar As filmagens saem limpinhas Não, não bagunça não Mas, pangá, é isso aí Calma, pô, deixa quebrar mim